A maior praça esportiva do Piauí, o ginásio de esporte Verdão, transformou-se em um grande canteiro de obras, mas abandonado para o esporte. E a previsão de reabrir é nenhuma. O descaso acaba afastando os jovens de uma vida saudável com a prática de atividades esportivas. Pelo outro lado, o parentão, famoso campo da Zona Sul, tem data para ser entregue. E depois de um ano e oito meses, ele traz uma reforma completa. No campo, tem dimissões oficiais, quadras poliesportivas, rampa para skates, pista para caminhada e academia ao ar livre. E um moderno sistema de infraestrutura foi utilizado. Isso aqui é um equipamento que vem sendo, para encher uma lacuna importante nessa área, para atender a juventude, atender todas as faixas etárias, porque nós temos opções para todas as faixas de idade. A obra teve um investimento de 2 milhões e vai atender a uma grande parcela da população da Zona Sul da capital. Achamos que o mais importante disso tudo é que a comunidade se aproprie desse espaço e tenha esse espaço como sendo algo de sua propriedade, para que possa então perdurar e dar maior vida para esse espaço tão importante na área da vida saudável.